Fala Raquerama do Youtube, estamos aqui mais uma vez Deu mais zoinho De novo né? De novo, o zoinho está dando para mentir agora Eu não Está não é? Eu não, você... Tu vim falar que enrabou em um cavalo, em um carro e não conseguiu pegar, isso é verdade? Vou lhe falar a verdade, Wesley Eu tenho raiva do cara dizer que eu minto Porque simplesmente eu estou dessa idade Eu nunca soltei uma mentira, velho Não Mas é o que está parecendo, meu filho Nunca soltei uma mentira E fico com raiva do cara dizer que eu sou mentiroso Discurso, discurso, foi mal Não, porque eu só falo a verdade Eu não vou dizer mais que você é mentiroso não Desde que agora em diante você comece a soltar uns casos, né? Não, mas não é bem por aí não Eu nunca gostei de mentir Eu pelo que eu vi naquele caso lá, né? Eu achei que era, mas também não vou discutir mais um homem Que é mais velho que eu, né? Que tem idade do quarto de ser meu pai Eu vou discutir isso não Jamais Eu nunca gostei de mentira Agora, você... Tudo foi a verdade Você disse que é bom de mentira Bora fazer um duelo de mentira aqui nós dois Para nós ver quem é que ganha Hum Eu vou lhe contar um caso aqui E você conte outro Hum E aí a gente vai ver qual é dos dois que mentem mais Isso Eu também sou bom de mentira E é? Eu não fico atrás não Não, mas eu não Não, se você nem... Naquele dia que eu vim para a presa pescar mal dos meninos aí Hum Aqui mesmo, você sabe aqui na represa mesmo Hum É porque você estava viajando naquele dia e você não viu O tamanho da traíra que eu peguei aí Quem foi? Sua mulher não lhe falou que eu vim buscar o cavalo aí não para pegar? Falou Então, você pensou que era pegar um... Eu pensava que era para pegar um boi Para correr atrás de um boi Que boi, rapaz? Foi a traíra que eu peguei, moço Estava quase três metros Uma traíra, Wesley? Uma traíra Uma traíra, Wesley? Tenho prova, tenho testemunho dos meninos que estava tudo lá, mas eu Olha Eu botei... Eu botei um menino... Eu montei no cavalo, botei um menino na garupa segurando Hum E ela ia arrastando o cabo no chão Ela dava quase três metros a traíra Será? Foi, foi Eu já lhe disse Não... E você não... E outra coisa Eu vou logo lhe dizer agora Para você já ficar sabendo Não é caso de mentira Eu tenho aqui os testemunhos Hum Eu tenho todo mundo que estava lá, mas eu que lhe prova isso aí Ah, certo E... Essa semana Tem uma velha ali que faz umas panelas de barro Ali na beira da presa Hum E ela fez uma panela Com mil litros d'água Pega mil litros d'água Mil litros Uma panela? Uma panela Cabe mil litros d'água Para que diabos essa mulher quer essa panela? Para cozinhar a traíra que tu pegou Foi Não tem jeito para tu não, bicho Eu não ganho para tu não é mentira não Eu não ganho não Porque até na hora que eu penso que eu vou ganhar para tu Tem um com o outro, pior Wesley Você mora numa fazenda Ah Empregado Na fazenda Na fazenda o patrão tem dois cavalos Certo Um chama Lô Um chama Lô E o outro Chô Lô e Chô Bonito o nome Mas combina Dá o nome certo Lô e Chô Aí agora esses cavalos pegaram a briga Os cavalos pegam a briga Lô e Chô Aí Aí o Lô venceu a briga Matou O Lô matou o outro Entendi Que chama Você está lembrando do nome? Estou lembrado Lô e Chô É Aí pegaram a briga Que eu sei que Que Lô Venceu a briga E matou o outro Aí o patrão chega E diz Wesley Vai ali na roça E trai os dois cavalos Aí você vai responder a ele como Lô matou Chô Lô matou Chô E foi Lô 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 matou Chô Lô matou Chô Lô Por aí É Além de mentiroso é descarado meu povo É Ninguém comenta mais não Olha o homem Olha a panela de milito Foi A panela de milito Foi Agora eles dizem que Lô matou Chô Mas acabou de novo Acabou Primeiro foi Pitoca Pitoca E agora Lô matou Chô Agora nós vamos encerrar com a boinha Que o povo gosta de ter uma boa O povo está gostando Manda o povo futucar direitinho lá Para pôr like Que nem vocês querem para botar o dedo como que está com a peste É Manda o dedo aí como que está com a peste mesmo, viu gente Porque nós queremos ver o canal crescer Com certeza Nós queremos ver a coisa crescer para frente É verdade Canta uma boinha para o povo aí Ei galera do Youtube Quem tá dizendo é zoinho Um poeta verdadeiro Pra boiar eu sou bonzinho Da cabeça até os pés Escuta e eu e o Wesley Nós aboiando sozinho Oi Minha mente é computada Sou igual Pelé na bola Tem um computador na mente Pra fazer verso da hora Não vem que não adianta Quando eu abro esta garganta O racho Pipoco To E Boa demais Na hora que o Igor teve que dar uma viajada Não tá aqui com a gente hoje É ele que tá viajando A gente botou só o QT aqui mais nós Pra poder brilhantar aqui nosso vídeo E Assim que ele chegar de viagem A gente vai estar fazendo mais vídeos aí Queria falar pra vocês também Que tá vindo aí O lançamento de uma moda nova Viu Música De composição minha O Igor tá lá em Aracita no estúdio Tá gravando Viu E semana que vem A gente já começa a fazer as imagens do videoclipe da Da música Que tem um refrãozinho mais ou menos assim ó Encontrei A calcinha preta que ela usou Na nossa última noite de amor Chorei Amor eu sei Que você já não é mais minha Mas volte ao menos pra buscar a calcinha Que você deixou A música ainda tá em estúdio A gente ainda tá equilibrando Mas vai ficar boa É Vai ficar boa se Deus quiser Ei Ei Vocês estão vendo o que tem Nesta fazenda adorada É puro sangue raçado Esse aqui não nega nada É da dupla o Wesley Igor E da queda na boiada E da queda na boiada Aqui em Serra Toada Com paz, com jeito e calor Pegada que conquetei Cavalo de alto valor Digo mais uma vez Peço desculpa a vocês Se a estuada não prestou Ei Ei Deixa a boiada passar o Wesley Valeu Zainho até os entrontos Viu? Não, aí não Estou fora Mas rapaz o homem é ruim O homem é ruim de cair de piada Valeu meu povo do Youtube Valeu galera Valeu galera